A Helena só tem três anos, mas já é uma guerreira. Ela nasceu com estiogenese imperfeita, doença conhecida como ossos de vidro. E olhando assim, nem parece, mas as perninhas da Helena estão cada vez mais frágeis. E para dar qualidade de vida à pequena, parte do acompanhamento médico precisa ser feito fora do estado. Agora nós vamos começar uma nova etapa, que é a etapa de cirurgias corretivas. Que a Helena tem uma pseudoartrose na perna direita e só pode ser corrigida com cirurgia. Então a gente já está de partida para Brasília agora no início de novembro, para a gente começar a ver essa cirurgia. A ideia do Bazar de Livros, no dia 12 de outubro, é para arrecadar fundos para a viagem. O bazar começa às nove da manhã, na rua Pedro Praça, número 321, bairro Buritis. A família também está aceitando doações. E se alguém quiser doar o livro, é só entrar em contato com a gente pelo número 991-17-2162. E a gente também tem as contas para doação. Banco do Brasil, agência 0250X, conta corrente 107033, dígito 9, variação 51. E na Caixa Econômica Federal, agência 0653, operação 013, conta poupança 0012-8562, dígito 1.